Salve, reposeada! Bem-vindo a mais um vídeo! Eu tô parecendo o Rick aqui, ó, queixudinho? Ou não? Tô nada, né? Onde você tá vendo queixo aqui? Tem queixo aqui, ó, o queixando aí, ó. Não é não, é pequenininho, ó. Tá pegado! Vai, fi, faz a abertura aí, tio. Já fez a abertura? Então, mas qual que é o vídeo que a gente vai trazer hoje, então? É... A gente vai ver se só um comandinho... Não! Ah, só um comandinho da bici... ...da resultado. Chegou o louco aí, sim! Vai, cara! Vai, mano! A gente vai ver se só um comando na bici dá resultado, certo? Fechou. Só que essa bici aqui, ela é... Essa bici aqui, rapaz, ela tem só escape. Só escape. Olha, Kaki, essa bici é sua, né? Essa bici é minha. Sua. O que que você fez nela? Olha, ela tem pneu balão. Pneu balão. Pneu balão, mano! Como aí? Como assim, né, Kaki? Explica pro pessoal que o pessoal não tá entendendo. Pneu de PCX 150. Pneu balão. Ah, tá. Então, comparado com o original, que tamanho, a diferença de medida? É, PCX, pneu é maior, pneu balão. E é a mesma medida, é aro 14 que é usado nessas motos aí? É aro 14 e 17 na frente. E tá com a corrente mais pesada também, tá com a corrente... Eu percebi aqui que essa coroa aqui, ela é... É maior. O que você colocou? Ó. Que corrente você colocou? É, corrente de... De corrententor. Ah, segura mais a moto. Segura. Se a moto não vai dar resultado também. Ó. Deixa eu falar um negócio aqui. É a corrente mais pesada. Ó. Os... Os... Os caras que tá assistindo aqui colocou no comentário, falou que essa coroa aqui é maior, mano. É maior. É maior mesmo? É maior. Como o pneu é balão, ele alongou a moto. Aí eu coloquei uma coroa maior pra... Um pouco maior pra compensar. Ah, tá. Rapaziada, olha só. Preparação do japonês. Ele tá preparando a moto, não é nóis. Não, pera aí. Então ele... Você colocou um pneu maior e encurtou a relação, é isso? Coloquei um pneu maior, aí ficou uma alongada a moto. Isso. Aí ele pegou e encurtou a relação. É, eu encurtei a relação colocando a coroa maior. Ah. Até que você foi inteligente, viu. Posso provar de finalizar? Ah, não é mesmo de na moto aqui, né? Demorou. Ela... Mesmo assim, ela... A coroa foi... Tá mais curta. É, ficou mais curta. Mais curta ainda, né? Mais curta. Ah, o pneu não deu tanta diferença assim, né? É, o pneu ia dar um dente como colocar assim. Só que a coroa ali tem... Diminuiu bastante. É. Rapaziada, então vamos descobrir quanto tem de cavalo essa moto. Ela vai já... Querendo ou não, já vai ganhar pelo menos um cavalinho, meio cavalo. Do escape, né, mano? Não dá pra ser pro original. Esse escape aqui é... É... É linda. Então a gente já pôs aqui pra ver a cavalaria dela. A gente vai passar aqui pra cavalaria e vai lá fazer o comando. Vai mostrar. Isso. Mostrar fazendo o comando. E a gente vai trocar e testar de novo só pro comando. Será que vem cavalaria? Pra quem assistiu um dos últimos vídeos aí que foi da 160 minha, a moto ganhou 3 cavalos, né? Só pro comando. Só pro comando. 3 cavalinho. A bis... Não sei. Será que ganha? Vamos ver, ué. Não sei se ganha 3 cavalos. Mas a gente vai testar agora que é um dos comandos... É um dos comandos mais vendidos também aí. Que é o comando da bis que a gente tem pra vender no Mercado Livre. Certo? Então... Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. O barulho da moto. Ah, originalzinha, só esquentou a mesma. Só escap. Vamos controlar, ó. Tem um negócio interessante também. Os comandos da bis não faz muito barulho. Não faz nada de barulho. Esse que é bem silencioso. Não faz nada. Certo, rapaz? Então você vai no toque, hein, neguinho? Passa aí. Demorou. E a gente vai ver o resultado aí, gente. Show? Já vou passar. É nóis. Terceira marcha, neguinho? Terceira da boa. Terceira da boa, rapaziada, ó. Pão. Vai, ô filho da peste. Esse parol aqui está acabando com a... E aí, japonês, sua bizinha tá boinha? Como que tá? Tá originalzinha, né? Deixa eu ver lá, mostra pra nós aí, ó. Rapaziada, o gráfico aí da bizoca do japonês. Quanto cavalo deu? De roda esse aí? É, de roda. 7,5, mano. Ah, uma biz originalzinha tem o quê? Mais ou menos é isso mesmo? 6,667? É uns 6,8 mais ou menos. Então quer dizer que ela ganhou uns mecavalos de escapamento, viu? Esse escape aqui nas antigas não era ruim não, viu? É que hoje tem melhor. Tem KS, tem Dory, tem GRS, que tá no top de linha. Por que você pôs escape na sua moto? Só pra fazer um barulhinho mesmo? Fazer um barulhinho. É mesmo? Top? Faz barulhinho legalzinho, né, mano? Vamos lá fazer o comando, neguinho? Vamos lá pra cima. Olha, Kaki, tá falando um negócio, ó. Qual que é a sua função hoje dentro da autogiro? Fala pra galera, o que que você faz aqui dentro da autogiro hoje? Tudo. Não, mas... Então olha o seu, a sua função. Você é mecânico? Não. Não, né? Não. Então você não queria saber. Hoje você vai trabalhar de mecânico, vai desmontando aí, vai... Você vai falar pra mim assim... Eu não quero ver, mano. Eu tava falando assim, tipo, você, ah... Eu tava falando assim, não deu certo, mano. Eu achei que ele ia falar assim, ah, eu trabalho no escritório. Então tá, então hoje você vai sujar a mão trabalhando, vai ser mecânico. O neguinho vai fazer, ó... Pega a caixa de ferramenta lá, vamos lá. Então você vai desmontar. Rapaziada, tem que arrancar a carenagem aqui, fazer bastante coisa. A gente vai filmar fazendo um pouco o comando, e depois a gente volta aqui no dinamômetro pra ver o resultado do comando. Demorou. Fechou? É nóis. Vamos lá desenvolver esse comando então. Peraí, eu vou fazer um negócio melhor hoje. Eu não quero que você copie um comando. Desenvolva. Quero que você desenvolve um comando, vai ser filmado na hora, na lata. Demorou. Então fechou então. Rapaziada, o neguinho já colocou o comando aqui na máquina, ó. Tá o comando aqui. Fiz uma gambiarra aqui, viu? Certo? A gente desativou aqui a cópia, porque não vai ser uma cópia. Aqui tá outro comando original, que a gente tem que usar a base. O neguinho vai usar só a base aqui do comando, ó. Ele tem que usar essa base pra fazer o comando, entendeu? Poderia colocá-la aqui no armamento? Dá certo também. Só que assim não deixa criar... Tirar a rampa do comando, né? É, criar as rampas do comando, é. Então o Tati pode tacar ele pau, amigo, velho. Então vou mostrar pra vocês agora como que vai ser feito, rapaziada. O comando tá sendo desenvolvido. Não tá sendo cópia, tá? A gente não vai fazer cópia. A gente vai fazer cópia depois daquele comando que vai sair. Aqui, rapaziada, ó. Então o neguinho tá rodando na mão, tá vendo? Ele tá fazendo o comando na mão. Não é uma copiadora. Agora aquela ali, ó. Vou mostrar essa daqui, ó. Aqui tá tirando cópia, tá vendo, ó. Seu comando 160, ó. Ó. Aqui tá tirando cópia, ó. Essa cópia tá passando pra essa daqui, pra matriz. Aqui o neguinho tá desenvolvendo na mão. Pode ver que a correia tá desativada, tá vendo, ó. E assim, rapaziada, ele vai desenvolvendo o comando, tá vendo, ó. A graduação que quer, ele vai medindo aos poucos, certo? É, esse daqui vai ser um trampo mais demorado. Eu creio que vai demorar aqui mais ou menos uns 20 minutinhos, né, neguinho? Vai. Vai uns 20 minutinhos, rapaziada. Então, eu já vou ouvir com o comando pronto. Porque até ele fazer aqui, vai demorar um pouco. Aí eu mostro pra vocês como ficou o comando. E esse comando aqui... Não, pera aí. Nós é burro e não pode colocar esse comando na moto agora. Nós vamos ter que tirar uma cópia dele antes de pular. Não, mas eu tiro o comando depois, sim. Porque senão vai ter que tirar o comando. Não, eu tiro, eu faço ele, depois eu passo a matriz dele aqui, tira a cópia... Porque se ele ficar igual a gente tava esperando que fique, já deixa ele lá na moto, entendeu? Entendeu? Quando tem dois serviços. Senão vai ter que fazer dois serviços. Não, eu vou fazer a cópia dele antes de colocar lá. Porque, querendo ou não, quando é feito na mão assim, ele não sai o acabamento como se fosse da cópia. Não, não faz, não faz. Então, você faz a cópia dele, é isso aí, meu. Você entendeu, né? Então, é isso aí, rapaziada. A gente já volta com o comando pronto. Falou, tchau, obrigado. E aí, deu certo o comando? Deu bom, ó. Filha do boi, tá pronto? Aqui é o comando da... Olha, isso aí é tão perfeito que eu nem sei qual que é o original, qual que não é. Rapaz... Ó, isso aqui é o trabalhado. Eu já vi que esse aqui, porque esse aqui, ó, pretejou, tá vendo? Deu uma queimadinha esse aqui, mano. É, que ele esquenta, né, mano? Esquenta pra arrebentar. Eu vi que pretejou. Esse aqui é o comando reduzido, trabalhado, né? Certo. E esse aqui é o original. Vou medir aqui só a base do comando, pra vocês verem que tem diferença, ó. Você tem uma noção. Ó, essa aqui, ó. Deixa eu focar. Aí. 33... Não, calma aí, calma aí. Ó. 31.86, certo? 31.86. Ó, 91 agora. Mesmo nariz. Ó a diferença. 30... Reduziu aí... 1,5mm, mais ou menos. Mais ou menos. Um pouco mais, na verdade, né? 30,5mm ali, ó. Só que vai dar... É... Não aumentou muito o levante, porque o pistão é original. Vai usar sem fazer cava, sem nada. Agora aqui é segredo. Aqui não é segredo? Tem que comprar o comando pra saber. Tem que comprar o comando pra saber? Tem, tem. Agora, ó. Vocês sabem de aqui, ó. Mas agora aqui é segredo. Tem que comprar o comando pra saber? Tem. Então, rapaziada, agora a gente vai lá colocar na moto. Eu não vou filmar colocando na moto porque vai demorar muito, mano. Lembrando, lembrando que o descompressor não é mais utilizado, né? Certo, arranca fora. Tá vendo aqui, ó. Ele reduziu, rapaziada. Olha aqui, ó. Peraí, deixa eu focar aqui, ó, pra vocês verem, ó. Olha lá, rapaziada. Ó, ele reduziu. Reduziu o comando. Então, se montar assim, a válvula fica 100% aberta. Aí a moto fica horrível, não liga. Não liga, nem liga. É, vira uma miséria. Entendeu? Então, aqui só vai vir o rolamenteiro. O rolamenteiro. Entendeu? Como esse daqui não é oficial, eu posso te dar uma pancada aqui, ó. Pronto. Viu como coloca o rolamento? Então, beleza. É isso aí. Então, é isso aí, rapaziada. É nóis. Ô, japonês, é pra hoje, fi. Vai, põe essa carenagem logo aí, fi. Calma aí, louco. Aí, confere tudo. Eu não quero ver parafuso caindo aqui não, hein. Como você não é mecânico, não é seu ramo. Tá bom. O que que você achou de fazer os trampinhos na bizinha aí? Gostou, Rakaki? Você tá louco. Trampo? Não. É trampo ou não é? Confirmou tudo aí os parafuso? Já confirmou tudo? Ô, neguinho, agora eu tô entendendo. Eu não. Sabe o que o mecânico passa? O que você... Ele foi umas três travas aqui, louco. Sério mesmo? Managuinho. Esse cara é foda, mano. Você ajudou ele a apertar o comando das coisas ali, né? Não, não. Ele viu como que é pra trocar, né? Essa trava aqui mesmo já era, ó. Filma aqui. Deixa eu ver. Quebrou mesmo na carga-trava? Quebrou mesmo na carga-trava? Ainda bem que a bizinha é sua mesmo. É, o complicado de bizinha é isso, rapaziada. Não é igual as titãs que você só abre a tampa de válvula e já faz o trampo, né? Tem que arrancar a carenagem. Tá pronto? É, pelo menos aqui parado não vai cair nada, cara. Vendo a rodovia. Pode fununciar? Fununcia então já. Vamos dar uma esquentadinha nela aí. Agora a gente vai dar uma passada com o comando, rapaziada. Você viu que a mesma fez o comando no braço, no braço, hein? Tem que dar umas passadas aqui pra ver se vai reconhecer o assunto aí. Demorou. Fechou? Só fechou. Vai dar uma reconhecida aqui. A partida ficou leve, hein? Vou dar uma partida de novo pra gente ver aí. Achei que ia pesar na partida. Vai, vai, vai. Vamos ver. Um barulhinho tem mesmo comando fuçado, olha lá. Ah, um barulhinho tem barulhinho faz, rapaz. Mas tá bom, tá filézinho ainda, ó. Um barulhinho tem mesmo. Ah, um trrrr, trrrr. Vou passar agora. Comando mesmo a coisa que o original, filha. Eita miséria. Oh, 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 oh. Tá uma maciada na moto, rapaziada. Tá uma maciada, né? Já passa já, hein? Amaciou, neguinho, o motor já? Amaciou. Deu uma reconhecidinha? Deu. Terceira de novo, né? Não. Então, pau. É agora. Agora é a hora. Dinamômetro. Tá na escuta já o dinamômetro. Olha a cara do aracaque ali, ó. Tá com medo. Tá com medo? Não. Aí vai e piora a moto dele. Ele morre de coração, galera. Tá com medo. E aí rapaziada, vizinha, filé, comandinho, olha aí, olha aí, top, 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 filé do boi. E aí japonês, deu bom, e aí neguinho, é esse gráfico aqui mesmo? Rapaz, meu céu, aí ó, tá melhorando, será? Mano, eu acho que de baixa, que eu senti ele, pelo menos no punho, não teve rendimento nenhum, mas eu acho que de alta aqui ela limpou. Vai, olha aqui, mostra quantos cavalos deu aí, beirou os nove, hein rapaziada, ó, oito cavalos, é, tinha dado sete e meio, sete, oito ponto oito aqui, ó. Quase cinco, mas, mãe, mais uma passada ali, beirou os nove, hein? Mais uma passada ali, beirou os nove cavalos, né, Kaki? Vamos comparar... Beirou os nove, coloca os dois gráficos pra comparar. Porque a ideia é alta, né? Mostrar o que é o que é o que é o que é, onde perder, onde ganhar. Não ganhou três cavalos igual na Titã, porque Titã é Titã, né, mano, não tem boca. Mas por ser uma bizinha, mano, de sete e meio foi pra oito ponto oito, só de pouco, mano. É, um cavalo e ponto três, mano. Um cavalo e pouquinho, beirou uns cavalo e meio aí. Ah, eu acho que tá bom, mano. Tá, pessoal. As Titã nós comprovamos que realmente ganha. E aí? Olha lá o gráfico lá, ó. Ah, rapaziada, aqui o trem, mano. Olha aí, rapaziada, ó. É, ganhou ou ganhou, né, Gui? Ganhou ou ganhou, né, Gui? Ganhou, mano. Tá, moleque. Então, rapaziada, ó. Esse comando vai ser substituído e vai ser vendido agora no lugar do outro. Olha isso aqui, ó. Daqui, esse daqui é um gráfico só o escape. Ó, realmente perde um pouco de baixa. Tá vendo, ó? Ó, rapaziada. Ele veio um pouquinho mais pra baixo. Realmente perdeu um pouquinho de baixa, ó. Ele veio aqui, ó. Só que aqui ele já se encontra, ó. E, ó, isso só rende, mano. Ele rende. Até no corte aqui, ó. A moto tá dando meio que um buraquinho aqui, que ela engorda, né? Aqui, né, ó. Não, esse daqui eu já sei o que que é. O que que é isso? Esse daqui é o sistema de embreagem, mano. É o sistema de embreagem. Na hora que você enfia a mão, ela dá meio que uma patinadinha. Ou seja, dá um soquinho no rolo, né? Aí ela cresce aqui, mas logo ela estabiliza e volta no... Então, rapaziada, esse daqui é o resultado do comando abiso, ó. Certo? Ele perdeu bem pouco de baixa. Só que ele já cresceu praticamente junto aqui, ó. Aqui ele já cresce, ó. Olha como que ele vem rendendo, ó. Ele rende bem mais, mano. Esse erro que tá aqui, ó. Da injeção. Do fato de ter colocado só o escape. Você pode ver que aqui deu uma limpada, né? Limpou já também, ela limpou. Continuou, na verdade, né? Ah, tá bom. Tá bom, tá bom. Resultado top aí, Aracate. Ganhou aí um pouquinho. Põe os valores lá, é. Põe os valores pra ver a diferença, é. Põe os cavalos, ó. Olha como que perde aqui. Aqui ela caiu pra quatro, caiu pra seis, mano. Lá no corte, ó. A moto ganhou praticamente dois cavalos, mano. Dois cavalos no corte, mano. Praticamente no corte, Aracate, ó. Só que o tempo todo ela ganhou, mais ou menos, aí, beirando um cavalo e meio, mano, ó. Aqui dá dois, ó. É, daqui pra cá já dá dois. Essa aqui, ó, ela mantém, mano. Ah, já manteve, ó. Interessante de toda moto, ó. Deixa eu falar. Olha aí. Aqui, ó. Ela não é só dar a cavalaria e depois perder um monte. Ela dá a cavalaria e mantém essa cavalaria. Ela manteve a cavalaria, ó. Já que sem comando, ó. Comando original. Ela deu uma cavalaria e perdeu, ó. Aqui não perde. Aqui ela deu um cavalo, um cavalo ponto três a mais. Só que ela manteve o pergurso inteiro. De um cavalo, ela cai pra um jegue, mais ou menos. Então é isso aí, rapaziada. Ei, já falei. Tá feliz que é bici? Tá feliz. Agora você vai lá na pista e já, ó. Ei, vamos fazer o test drive lá? Vai tentando mais ou menos. Dá pra sortar no finalzinho? Só um tempizinho pro pessoal. Um test drive? Lembrando, tá na gasolina. Ei, não. Essa moto é gasolina em outra. Ah, gasolina. A transmissão também, ela é encurtada. Então, provavelmente aqui vai dar o quê? Um 110 por hora, cara? Ah, não. Vou mostrar isso aí, não. Pelo amor de Deus. É, não. Real vai dar 110. Ah, não, não. A moto já sabe que a moto melhorou. É isso aí. Quem quiser a compra desse comando, onde a galera vai pra comprar esse comando aqui, ô japonês? Fala aqui pra nós. Tem no site da Autogiro. É isso aí, rapaziada. www.com.br. Vai tá passando aqui, ó, do lado o site da Autogiro e tal. Tem no Mercado Livre também, galera. E o link aqui no YouTube. É isso aí. Tem também. É, só clica aí embaixo aí que vai ter... Como é que vai ser o nome do comando? Comando, nego? Não dá pra trocar o nome. Não dá pra trocar, né? Porque já tem o anúncio já criado, entendeu? Então não dá pra trocar o nome. Mas é isso aí, rapaziada. Então, videozinho top. E é isso aí. Bom, não, como a gente falou um negócio. Coloca nos comentários o próximo comando que vocês querem que eu desenvolva. De qual moto? E trazer o texto, e pra testar. E fazer o comando lá, ao vivo. E testar aqui pra ver se dá o resultado. E se a gente não tiver a moto na loja, a gente arruma onde... Não, não, dá do jeito. Um inscrito pode trazer a moto, não é faz cobaia? Não é faz cobaia. Então é isso aí, rapaziada. Aqui é resultado garantido. É isso aí. Pode ser que não dá certo. Mas não é moço também não dando certo. Não tem problema não. Mostra lá que eu vou ir. O pessoal vê o ganho lá. Como ficou legal. Foi top, filé. Ah, geralmente dá, neguinho. Não tem como você fazer o comando e não dá bom, mano. Aqui não faz... Dá certo mil vezes. O bagulho dá bom, gente. Dá bom. Dá bom, né? Dá bom, mano. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Já mostra ali a velocidade real. Velocidade real. Ah, mas cortou. Cortou 110, mano. Nem 110 não foi. Foi 109 alguma coisa aqui, ó. 109. É, porque... Eu acho que é o limite de reta. É, porque a bicha tá com a transição em zona grande ali, mano. É, o limite é de reta essa bicha aqui. É, o limite é de 2, né? É, o limite é de cima, é. É, o gordinho e... E o outro gordinho. Não, você é o gordão, né? O gordinho é o neguinho. Nós dois se limitando, ó, Matias. Aí, top, hein? Demorou. Então é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, obrigado. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho